Você sabe tudo acerca dos ginásios, como ganhar a ensina dourada, quantos pontos tem que fazer para ganhar essa ensina dourada, que coisas tem que fazer para ganhar ainda mais pontos e quantas moedas pode ganhar por dia? Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar tudo isso e muito mais acerca dos ginásios. Que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar tudo acerca dos ginásios, as ensinas, as poké-moedas, tudo porque isso é muito importante no jogo e vai te ajudar bastante. Então já sabe, mas antes se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e me siga aqui no Instagram para quem ainda não me siga e bora para o vídeo. E são três as medalhas que a gente pode conseguir no ginásio, bronze, plata e ouro. Para ganhar a medalha de bronze, você tem que fazer 500 pontos de experiência nesse ginásio, já que os pontos não são acumulativos entre ginásios. Da medalha de bronze até a prata, você tem que fazer 4 mil pontos de experiência. E da medalha de prata até a de ouro, você tem que fazer 30 mil pontos de experiência. Então, em total, do zero até a medalha de ouro, você tem que juntar 34 mil 500 pontos de experiência nesse ginásio. Agora, como você ganha esses pontos? É muito fácil. Primeiro que tudo, você chega num ginásio e se o ginásio estiver dominado por outro time, você vai lutar com os pokémons. E aqui é onde você pode ganhar bastante pontos de experiência. Em cada luta que você faça e consiga derrotar o pokémon que está lá no ginásio, o CP do pokémon, se você divide ele em 10, esses são os pontos de experiência que você vai ganhar em cada luta. Então, é um jeito muito bom. Se, digamos, você chega num ginásio que tem os 6 pokémons com 3 mil ou 2 mil e pouco de CP e você consiga derrumbar esse ginásio, você vai ganhar muito XP. Vai ganhar uns 2 mil, 1 mil e pouco de XP de ponto de experiência do ginásio, que vai ser muito bom. E lembrando que cada pokémon, para você te dar ele, você precisa lutar contra ele 3 vezes. Se ele tiver a vida inteira, que é o corazonzinho que ele tem aí em cima, por cada minuto que ele fique, ele vai baixando a vida dele e, consequentemente, o CP dele vai baixando também. Então, se o coração estiver muito baixo, você simplesmente, com uma luta, já eliminará ele. Depois que você consiga eliminar todos os pokémons e o ginásio fica livre, ou quando você chegar a um ginásio e esse ginásio já estiver de seu time e tiver espaço para algum pokémon, lembrando que você pode colocar até 6 pokémons no seu time, ou seja, você só pode colocar um pokémon seu, mas o seu time pode colocar até 6. Em esse momento que você colocar seu pokémon, você vai ganhar 100 pontos de experiência, só por já ter colocado seu pokémon aí. Então, também ajuda. E, cada minuto que seu pokémon dure no ginásio, aparte de ganhar moedas, que as moedas eu vou explicar depois, cada minuto que seu pokémon fique defendendo o ginásio, você vai ganhar um ponto de experiência do ginásio. Então, também ajuda bastante. E, por cada luta que ele gane, ele vai ganhar 5 pontos a mais. Então, como vocês podem ver, praticamente tudo dá pontos e é muito bom. Mas, para você fazer muitos pontos a mais, o que acontece? Se você só deixar o pokémon aí, ganhando um ponto a cada minuto, vai demorar muito. Você vai precisar mais de 24 dias que o pokémon fique no ginásio, para você ganhar a ensina dourada. Já que 1 ponto por cada minuto, se você virar, no dia você só vai poder ganhar 1.440 pontos. Sem falar que pode chegar outro e tirar você, e aí você tem que ir até lá e, de novo, colocar seu pokémon. Mas, tem um jeito de você ainda acelerar mais e ganhar mais pontos. E esses são com as frutas. Quando você tem um ginásio que está com seu time, não precisa também que estiver com algum pokémon seu. Simplesmente, se estiver seu time ali, você pode dar frutas para os pokémons. E cada fruta vai te dar 10 pontos de experiência daquele ginásio. Então, imagina só. Você pode dar até 10 frutas para cada pokémon. E se tiver os 6 pokémons, então você vai fazer facilmente 600 pontos. Se você der 10 frutas para cada pokémon, que é o máximo. Ainda, você também vai ganhar 20 de Stardash por cada fruta que você der em um pokémon. Então, a parte de você ganhar 600 de pontos de experiência, você vai ganhar 1.200 de Stardash. Que Stardash nunca cai mal. E isso, você pode fazer cada 30 minutos. Então, cada 30 minutos, você pode ganhar 600 de pontos de experiência em cada ginásio que você quiser. Então, o que acontece? Se você juntar tudo, tudo isso, você vai fazer muitos pontos de experiência. Por exemplo, um exemplo. Vamos ver. Você, digamos que você deixou atrás do time que estava no ginásio. Por pouco, ganhei 1.000 pontos de experiência. Por pouco, porque se eles tiverem uma vida boa, você pode ganhar muito mais que isso. Mas vamos colocar que você gana 1.000 pontos de experiência. Você coloca seu pokémon, gana 100 pontos. Aí, durante o dia... Digamos que o pokémon dura 1 dia no ginásio. Porque tem ginásios que... Aqui na minha cidade, eu coloco um pokémon e dura até 3, 4 dias no ginásio. Então, é um exemplo. Que dure 1 dia. Por esse 1 dia, a cada minuto, eu vou ganhar 1 ponto de experiência. E no dia, eu vou fazer 1.440 pontos de experiência. Tudo bem. E se eu, cada 30 minutos, der fruta para ele e os pokémon que acompanham ele, eu posso fazer no dia até 28.800 pontos de experiência. Olha só. Então, está vendo? Só deixar o pokémon lá, é certo. Dá pontos. Mas, se você der fruta, você acelera ainda mais. Em um dia normal, você pode fazer um pouco mais de 30.000 pontos de experiência naquele ginásio. Então, e lembrando que para você ganhar a ensina dourada do 0 até a ensina dourada, você tem que fazer 34.500 pontos de experiência. Então, praticamente, se você fizer hard record, jogar muito, muito nesse dia, você pode, em um dia e pouquinho, dia e meio, mais ou menos, conseguir uma ensina dourada. É difícil, porque você vai ter que jogar bastante, mas você pode conseguir dessa forma. Olhar os números no momento. É só você fazer isso. Cada 30 minutos, dar frutas para seus pokémon. E lembrando que você não precisa estar presencialmente. Se você está no ginásio, você clica no ginásio e dá frutas para os pokémon. Caso você não esteja no lugar, é só ir nos seus pokémon. Você pode clicar lá no buscador defensor. Aí, automaticamente, vão sair todos os pokémon que você tem no ginásio. Você clicando em qualquer deles, ele vai sair, vai mostrar que ensina você tem e o tempo que tem no ginásio. Você clica nele e ele vai te levar automaticamente até onde está o ginásio. E aí, você dá fruta para ele e pronto. Não precisa estar no lugar. Caso você esteja em outro lugar, ou esteja no trabalho, ou esteja em qualquer lugar. Não demora nada você dar essas frutas para o pokémon e pronto. É isso. E desse jeito, você vai ganhar muitos pontos de experiência. Aí, você pergunta mais de que serve essa ensina dourada. O que acontece? Quando você ir a um ginásio que você tem a ensina dourada, ele vai te dar mais coisa. Vai te dar reviver, vai te dar pokebolas a mais. E tem vezes, por exemplo, agora com tanta luta contra o time Hokechi, entre mais reviver, você consegue muito melhor. Porque estão muito escassos. Na minha opinião, deveria melhorar isso o pokémon. Deveria dar mais elementos. Em cada coisa que... em cada ginásio que você tiver ensina dourada. Seria bom que desse, sei lá, um doce raro. Alguma coisa boa, mas por enquanto, é só o que a gente gana. E outra coisa muito boa, é que se você quer saber que ginásio você tem ensina, é só clicar no seu bonequinho. Aí você desce um pouquinho. E aí vai sair. É ensina de ginásio. Aí vai falar, aí vai mostrar os ginásios que você visitou recentemente. E se você clicar nele, na lista, vai te mostrar todas as ensinas que você tem. E num canto inferior, ele vai estar como um logo de um mapa. Se você clicar nele, ele vai te mostrar um mapa do mundo no qual você interagiu com todos os ginásios. Então, aí você tem todos os ginásios que você jogou no pokémon. Porque praticamente, a medalha de bronze é muito fácil de ganhar. 500 pontos é muito pouco. Então, praticamente, com 2, 3 lutas que você faça no ginásio com pokémon que tenha no 2000 DCP, você já consegue essa medalha. Então, é muito, muito fácil. Agora, as moedas. Como se ganham as moedas no pokémon Go? Pra quem não conhece, só existe um jeito. E esse jeito é deixar seu pokémon no ginásio. Então, o que acontece? Quando você derrota o ginásio do time contrário, ou chega num ginásio e tem espaço para você colocar seu pokémon. Lembrando que no ginásio só pode ter 6 pokémon, que é o máximo. Você coloca seu pokémon. A partir do momento que você coloca seu pokémon, já começa a contar o tempo para ganhar a pokémoneda. O que acontece aí? A cada 10 minutos que seu pokémon consiga defender o ginásio, fique aí, ele vai ganhar uma moeda. Não importa as lutas que ele faça, não importa se ele gana as lutas, se ele perde as lutas. Ele vai ficar aí ganando moedas. O que acontece? Você deixa seu pokémon, um exemplo, seu pokémon tem 1000 DCP. Você deixa seu pokémon aí, a cada minuto que passa, o CP dele vai baixando um pouquinho. Vai baixando, vai baixando. Quando ele tem toda a vida completa, ele precisa, para ser retirado do ginásio, perder 3 lutas. Mas, se a vida dele vai baixando, vai baixando, vai baixando, ele, consequentemente, vai precisar só 2 lutas. Ou, se a vida estiver muito baixa, com uma luta, já ele vai sair. Mas, ainda assim, vai demorar um pouquinho para ele perder toda a vida dele. Então, aqui é onde muitas pessoas não entendem. Você só pode ganhar 50 moedas no dia, máximo. Não vai ganhar nunca mais. Então, para você ganhar as 50 moedas, seu pokémon precisa estar 8 horas e 20 minutos no ginásio. Até aí, tudo bem. Se ele for derrumbado 8 horas e 21 minutos depois, ele vai botar ele sem vida. Você tem que reviver ele, caso queira utilizar ele. E ele vai te dar as 50 moedas, tudo bem. Mas, o que acontece? Se ele botar, digamos um exemplo, 2 horas depois, você só vai ganhar as moedas dessas 2 horas. Então, 2 horas tem 120 minutos. E, sabendo que cada 10 minutos você gana uma moeda, então, nessas 2 horas, você só vai ganhar 12 moedas. Então, para você ganhar o restante de moedas, você precisa colocar outro pokémon em outro ginásio. Ou pode ir lá e derrotar esse mesmo ginásio e colocar seu pokémon, que é recomendável. Você colocar vários pokémon, vários pokémon em vários ginásios. Então, o que acontece? Se seu pokémon, digamos um exemplo, esse pokémon foi derrumbado, você ganhou 12 moedas. Aí, você tem outro pokémon que foi derrumbado 3 horas depois. Então, com as 3 horas, você ganhou 18 moedas. Mas, 12 moedas que você já tinha ganado com outro pokémon, você no dia já ganhou 30 moedas. Então, você só falta por ganhar 20 moedas no dia. Mas, aqui é onde muita gente se perde. Você pode ter um pokémon. Digamos um exemplo, você já ganhou essas 30 moedas. Então, para ganhar as 20 moedas restantes, você precisa ficar em um ginásio 3 horas e 20 minutos. Então, digamos um exemplo, você tem um pokémon que durou 5 horas. 5 horas é para ganhar ainda muito mais. Mas, o que acontece? Como você já tinha ganado 30 moedas, esse pokémon pode durar ainda muito mais. Só que, quando ele voltar, nesse mesmo dia, ele só vai trazer 20 moedas. Então, aí é onde a pessoa fala, ah, meu pokémon durou 5 horas e só ganhei 10 moedas, 20 moedas. Porque, é por isso, porque você, no transcurso do dia, já tinha ganado algumas moedas. Então, o jogo não te dá mais moedas. E agora, outra coisa que também a pessoa fica, ixi, como assim? Em um momento que você já ganhou suas 50 moedas do dia, se algum outro pokémon que você tem em outro ginásio, ele volta, ele não vai te trazer moedas. Ainda assim, se ele ficar um dia, dois dias, três dias, não importa o tempo. Se você já ganhou suas 50 moedas no dia, você, nesse dia, pode botar todos os pokémons. Você pode colocar até 20 pokémons no ginásio. Lembrando que é um pokémon por ginásio. Eles podem botar tudo junto, você não vai ganhar mais moedas. É 50 moedas por dia. E outra coisa muito importante, é que, digamos um exemplo. Você colocou seus pokémons 6 horas da tarde, tá? Na cidade. Aí eles ficaram na cidade, mas eles foram derrubados a las 12 horas e 1 minuto da medianoite. Você vai ganhar moedas do seguinte, desse dia seguinte. Do dia anterior, se você não tiver pegado moedas, você praticamente perde essas moedas. Não são recuperáveis. Então, o pokémon tem que cair nesse dia mesmo, para você ganhar pokémon de esse dia. Não importa que ele tenha durado as horas no dia anterior. É do momento que ele cai. Nisso também tem gente que fica meio que perdida, não. Tem que, se você coloca um pokémon, se você vê que às 11h30 e 11h30 da noite, você ainda não ganhou suas 50 moedas. E você pode ir até o lugar, você tem que ir lá derrubar seu próprio pokémon com outra conta secundária. É recomendável você, se tiver outra conta secundária, faz do outro time. Porque tem muita gente que tem conta secundária do mesmo time. Aí não tem graça. Você tem que fazer sua conta. Por exemplo, no meu caso, minha conta principal é vermelha e secundária é azul. Então, em algum momento que eu preciso derrubar um pokémon meu, eu vou com minha secundária de boa e derrumbo. Não preciso estar pedindo para ninguém. E é isso, galera. Espero tenham entendido. Muito obrigado se você assistiu. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, que é muito importante. Me siga no Instagram. Aí está meu Instagram, para quem me quiser seguir. E muito obrigado. É tudo por hoje e fui!